Olá, quando se fala em leis federais, todos sabem que o local onde elas são publicadas é um só, o Diário Oficial da União. Ele é editado diariamente, impresso e está disponível em papel e na internet. O trabalho é feito pela Imprensa Nacional, um dos três órgãos mais antigos do país. A credibilidade do Diário Oficial é tão antiga quanto a idade, são 150 anos. Hoje, no NBR Entrevista, vamos conhecer um pouco mais da história do Diário Oficial, curiosidades e a importância para a população. O nosso convidado é Fernando Tolentino, diretor-geral da Imprensa Nacional. Obrigado, Tolentino, por ter vindo. Como vai, tudo bem? Tolentino, primeiro, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o papel da Imprensa Nacional na publicação dos atos da administração pública. A publicação de um ato, ele é tão importante que é essa publicação que dá validade ao ato. Quer dizer, o ato público, ele só tem validade a partir do momento em que ele é publicado. Lá no finalzinho, vem dizendo, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Se assim não é, vai dizer, esta lei entrará em vigor a partir de tantos dias depois da publicação. Além da questão da validade da lei, existe uma questão muito importante que é a transparência, ou seja, tudo que se faz é publicado e está disponibilizado à população. É exatamente essa questão que define essa importância da publicação que está lá na Constituição, no artigo 37, quer dizer, que é o princípio da publicidade. A lei vale porque é conhecida. Se ela não é conhecida, ela não vale. A ninguém é dado o direito de desconhecer uma lei, mas é um direito dela conhecer todas as leis. Agora, o Diário Oficial, ele não publica apenas aquelas, as ações da administração pública federal? Não. Também publica atos de estados e municípios, se são contratos, compras, licitações, etc., em que há recursos federais. E também publica, evidentemente, os atos de empresas, grandes empresas, negócios privados, organizações da sociedade que, pela sua influência no conjunto da sociedade, a lei entende que é preciso ser do conhecimento de todos. Quando é um ato, por exemplo, que tem recursos do governo federal? Sim. Ou, por exemplo, a prestação de contas de um convênio, ou, por exemplo, o balanço de uma grande empresa, de uma sociedade anônima, os atos constitutivos de uma empresa de seguros, a ata de fundação de um partido político ou a ata de fundação de um sindicato. Todos esses são instrumentos que precisam ser primeiro publicados para que possa se iniciar, inclusive, o processo de registro daquela instituição. Agora, apenas para que todos entendam direitinho como é que funciona, os estados e municípios também têm seus próprios diários oficiais. Sim. Ali são publicadas as leis, decretos, portarias, constituições dos estados, naqueles diários oficiais dos estados. E no dos municípios também. Bem, é claro que se flexibiliza na questão dos municípios, porque há municípios muito pequenos, em que esses, então, há uma possibilidade de eles fazerem a publicação por instrumentos outros. Por exemplo, até, por exemplo, uma licitação pequena de cidade que vai ser feita pode ser até no mural da prefeitura. Aquele mural da prefeitura cumpre o papel de um diário oficial municipal. Agora, Tolentino, são 150 anos de diário oficial. É uma história, é uma vida. Que leis você destacaria que tiveram destaque ao longo dessa história? Como ali estão todas as leis, tem aquelas das quais temos a memória avivada no sentido positivo. Desde a lei áurea, por exemplo. Desde a lei áurea, desde o ventre livre, não é? Sim. Até algumas que são leis de ingrata memória. Então, veja bem, as cassações de todos os mandatos de intelectuais, de professores, de magistrados, de políticos que houve durante o regime militar, estão publicadas no diário oficial. Todos os atos de exceção de governo estão publicados. Mas estão também todos aqueles que representaram a construção de algo novo no país. O monopólio do petróleo, a criação da Petrobras, Eletrobras, Itaipu, todas as empresas brasileiras vinculadas ao Estado, seus atos constitutivos de criação estão ali. Ou seja, os últimos 150 anos de história do Brasil estão no diário oficial. Pode procurar que está no diário oficial. O voto da mulher, a criação do tribunal eleitoral, da justiça eleitoral. Sabe que antes do Getúlio Vargas, na Velha República, por exemplo, não havia justiça eleitoral. As eleições eram reconhecidas pelo parlamento. O parlamento reconhecia ou não um processo eleitoral. Se não reconhecia, aquela eleição não valeu. Foi a partir do período de Getúlio, então, que se criou a justiça eleitoral. E essa justiça eleitoral, a sua criação, está lá no diário oficial. Tolentino, qual o reflexo dessas publicações na vida do cidadão comum? Esse é um dado significativo. Porque quando um ato, uma lei, um ato oficial diz que é a partir da sua publicação, significa que ele gerou efetivamente um efeito a partir daquele momento em que foi publicado. Se é uma edição extra, a partir da data em que foi publicada aquela edição extra. Se muda o juro, muda a taxa de juro. Aquela mudança na taxa de juro está ali e tem uma data. A partir daquele momento é valeu. Aquela taxa Selic, etc., ela está ali dentro do diário oficial e desde aquele momento em que foi publicado, não é? Então, o importante, o ideal é que todo cidadão vivesse ligado no diário oficial, como vive no Facebook. Porque ali ele estaria sabendo, mas saiu uma coisa nova e essa coisa me atinge. Os advogados dizem que todo mundo devia ler o diário oficial diariamente. Você concorda com isso? Exatamente. Hoje nós temos ferramentas, Flávio, que essas ferramentas substituem essa leitura. Porque a pessoa pode previamente se cadastrar na página da imprensa nacional para dizer o que ela quer receber de informação. Então, o que ela quer ler? Ela quer ler, por exemplo, ela coloca lá, eu quero ler tudo que sai sobre uniformes escolares. Toda vez que houver um ato que se refira a uniformes escolares, ele vai receber uma mensagem eletrônica no seu computador, dizendo que saiu um ato sobre uniformes escolares. Então, ele vai entrar por aquela mensagem e tem uma conexão diretamente com o ato que saiu. Mas qualquer pessoa pode ter acesso também à versão impressa, em papel. Ela é comprada? Também pode. Embora, quer dizer, houve uma queda vertiginosa na tiragem do diário papel diante da universalização que a internet faz. Mas você pode, desde o governo do presidente Lula, que a gente disponibiliza, inclusive, bancas de revista. Hoje, entrando na página da imprensa nacional, é possível entrar lá no campo próprio do nosso portal e identificar em que bancas ele vai encontrar. Qualquer banca de revista que quiser vender, ela pode vender. Mas é evidente que não é uma edição popular. Então, há bancas de revista que não se interessam. Mas quase todos os estados têm bancas. Em alguns estados não têm, mas as imprensas oficiais estaduais fazem esse serviço para nós. Enfim, é disponível também, inclusive em Brasília, em bancas de revistas. Existe algum levantamento sobre os acessos na internet? Ele é muito instável, porque o cidadão é que busca o diário oficial. E ele busca para informações específicas. Então, por exemplo, ninguém lê. Jornal nenhum, nós que somos jornalistas, sabemos que é lido inteiro. Alguns lêem a página de esporte, outros lêem a página de polícia, página social, etc. No diário oficial é mais ainda. A pessoa lê o ato. Ou se é um servidor público encarregado disso no seu órgão, então ele lê uma área mais extensa. Ele lê, por exemplo, tudo que sai sobre o seu órgão. Ou órgãos que tratam de questões conexas. Por exemplo, se ele é de uma universidade, ele lê tudo que sai daquela universidade, tudo que sai sobre o MEC, tudo que sai do Conselho Federal de Educação, tudo que sai dos órgãos da CAPES, CNPq, aqueles que tratam de questões que se referem à universidade. Mas, normalmente, a pessoa lê um ato. O ato que lhe diz respeito. Aquele que ela está interessada especificamente. Exatamente. Então, não há uma preocupação da imprensa nacional no sentido de ampliar a leitura do diário oficial, de tornar isso mais amplo? Não no sentido de como seria desejável que cada pessoa diariamente lesse. Sim. Mas que ela possa ler. Então, a imprensa nacional, por exemplo, ela é um dos recordistas brasileiros de acesso na internet no pico de procura que é nas primeiras horas da manhã. Mas, durante o dia, é pouco. Mas, em todas as horas, existem leitura. Porque, como o mundo inteiro lê, um brasileiro ou um estrangeiro que está no Japão, na China, no Oriente Médio, ele acessa o Diário Oficial da União e os fluxos horários são diferenciados. Você tem pesquisa durante a noite, tem pesquisa de madrugada. A qualquer hora do dia, você tem gente acessando a página da imprensa nacional para tomar conhecimento de novidades. E a imprensa nacional está satisfeita com o número de acessos? Ela permite 10 mil acessos simultâneos. Hoje, isso é uma carga formidável. Quer dizer, permite que muita gente não tenha histórico recente de queda da página por acesso exagerado de interessados. Embora haja dias que esse acesso dê picos monumentais. Embora a gente tenha, por exemplo, um acesso por volta de 2 milhões e meio mês, mas, às vezes, tem dias que dá mais de 2 milhões, 3 milhões. No dia que sai, por exemplo, o censo escolar, o Brasil inteiro corre para o Diário Oficial. No dia que sai o concurso da Caixa Econômica, o resultado do concurso... Todo mundo quer saber o resultado pelo Diário Oficial. Ou é de tal que todo mundo quer saber se vale a pena fazer aquele concurso. Então, está um pico monumental de procura. Mesmo assim, nós não temos tido histórico de queda da página. A página está estável, permanente, com velocidade. Há uma preocupação no sentido de tornar o Diário Oficial mais popular, um pouco mais acessível? Mais agradável, não é? Ele é uma leitura feia, porque, afinal de contas, ele se baseia muito na forma do velho Diário Oficial impresso. Nós, atualmente, estamos fazendo estudos no sentido de melhorar essa legibilidade, não é? A questão do acesso agradável, porque a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais e tal, nós temos preservado. Nós temos um padrão 3A na nossa página, que é o melhor padrão do mundo, não é? Mas nós queremos que seja mais agradável. Por exemplo, o corpo... O público não entende muito isso, mas o corpo serifado, não é? Como o Time News Roma, que é um corpo bastante conhecido com serifa, ele dá um pouquinho de dificuldade de leitura na tela do computador. Então, nós estamos querendo fazer uma reforma gráfica, trabalhando com corpos não serifados. Como a Arial, por exemplo, a Roma, que são corpos, são fontes... Para tornar mais agradável a leitura. Que tornam mais agradáveis. Agora, o processo de construção do Diário Oficial, eu imagino que deve ser tão corrido como o de um jornal diário, por exemplo? Eu diria que, em tese, é mais. O que a gente não tem é a atitude. Nós, jornalistas, sabemos o quê? A gente que vive até, consegue situações especiais na legislação, porque a gente vive correndo atrás da notícia. E vive esse estresse de encontrar a notícia e a atenção que promove em nós, encontrar aquela notícia que nem sempre é agradável. E quem trabalha no Diário Oficial também tem isso. Ele só não tem isso. Ele é ao contrário, ele é passivo. A notícia chega para ele. Mas imagine um jornal, um veículo de comunicação, jornal, rádio, televisão, internet, que ele tivesse 40 mil sucursais. 40 mil fontes. Difícil de controlar. E estão lá, cadastradas na imprensa nacional, 40 mil fontes, que o crescimento é diário. Fontes que enviam matérias para o Diário Oficial. E dessas fontes, cerca de 2.500, 3.500 dessas fontes, mandam matéria todos os dias. O específico e interessante é que essas matérias, é uma prática nossa, de brasileiros, ela geralmente é mandada no prazo final da publicação. Sim. Então, nós temos também, não somente a atenção do acesso à página, mas a atenção do envio de matérias. Para que não caia... A pressa na publicação. Porque fecha às 6 horas da tarde. Certo. Então, vai matéria de manhã, vai matéria até agendada, de véspera, 2, 3 dias antes. Mas isso é aquele inglês, aquele japonês que mora no Brasil, que manda as coisas previamente, antecipadamente. Normalmente vai tudo na última hora. Agora, Tolentino, ao longo desses 150 anos, eu imagino que deve ter muita curiosidade para se falar, né? Tanto na produção, porque a imprensa nacional foi inovadora, na época... O Brasil chegou nessa coisa de... Um exemplo. O Brasil chegou na área impressa, de gráfica, essa coisa, os portugueses eram ansiosos disso, chegamos quase 300 anos depois do México. Sim. Não é? Então, viemos ter jornal em 1808. E viemos ter o Diário Oficial da União, que foi uma consequência de vários jornais anteriores, desde a Gazeta do Rio de Janeiro, em 1862. Pois bem, nós inovamos na questão do offset, nós inovamos na questão da rotativa, nós inovamos na questão de clichê tipográfico. Enfim, no passado, quando a iniciativa privada não estava inteiramente concentrada na área jornalística, embora já se fizesse jornal impresso, mas a imprensa nacional estava na frente no mercado, estava inovando no mercado. E inovamos em vários pontos. Até, por exemplo, na área produtiva, a primeira mulher servidora pública do Brasil fazia o Diário Oficial. Joana Frances Tockmeyer era uma monotipista que fazia o Diário Oficial. Uma daquelas ilustres desconhecidas que ali na imprensa nacional sentavam no monotipo para preparar a sua edição diária. Então, é muito interessante essa coisa da novidade no Diário Oficial. Sim. E durante o tempo, evidentemente, houve mudanças em que, por exemplo, o Diário da Justiça, parte do Diário Oficial, deixou de ser parte, passou a ser um outro Diário da Justiça. E, posteriormente, o Diário da Justiça deixou de existir como produção nossa. Passou a ser apenas a internet, a partir de 2006, dezembro de 2006, foi autorizado que os tribunais fizessem isso. Hoje, alguns tribunais retornam para a imprensa nacional e nós já estamos fazendo, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Tolentino, infelizmente, nosso tempo é curto, já acabou. Eu te agradeço muito pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição e do seu público, Flávio. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Outras informações na página da Imprensa Nacional. Para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê num próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho